Olá, estudiantes de la terceira série, como están? Yo, bien. Soy la profe Josiana y estarei con ustedes en esta clase de número 52. A ver, entonces... Bom, aqueles recadinhos do início, né? Primeiro, a atividade obrigatória conta como presença para vocês, né? O link da atividade dessa aula está no Classroom. O segundo recadinho é se você não tem acesso à internet. Se você não tem acesso à internet, você precisa realizar as atividades e levá-las lá na secretaria da sua escola. Combinado? Vamos ver o que foi visto na aula passada? Então, vamos. A aula passada tinha como tema... Vamos contar uma anécdota? Então, vamos contar uma anécdota? Logicamente que o gênero textual era anécdota, né? E, sobre língua, nós vimos um pouquinho sobre as acciones em pretérito indicativo, o léxico, né? Vocabulário e expressões relacionadas ao tema que foi visto. E, claro, quem la questioneram, había una historieta de gaturro. Uma historinha do gaturro. A ver, ¿qué vamos aprender hoy? Hoje, o tema da nossa aula é o seguinte. Todos los libros merecem ser llevados al cine? Será que todos os libros merecem uma versão para o cinema? E aí, claro, vamos saber los gêneros textuales. Anúncio de películas. Então, aquele cartaz de anúncio de filme. E sinopsis. E a sinopse. Vamos ver o que é esse texto, né? Com o que ele vem acompanhado. Enfim, e um pouquinho sobre los adjetivos para describir personas. Os adjetivos que a gente usa para descrever as pessoas, né? E no Enem. E a questão do nosso Enem, né? É libros e tecnologia. Uma questão lá de 2011. E nós já vamos começar com essa questão. Vamos ver. Então, o peso e o olor a rancio dos libros de tapadura estão a um passo mais cerca de convertir-se em relíquia de museu. É que Amazon.com, uma das librerias mais grandes dos Estados Unidos, anunciou que nos três últimos meses, as vendas de livros eletrônicos para Kindle, o e-reader de Amazon, superaram por primeira vez a lata de volumes de papel. Então, basicamente, nesse primeiro trechinho, né? Nesse primeiro parágrafo, ele fala que os livros de capadura, ali, eles estão a um passo mais próximo de se virarem relíquias de museu, né? Por quê? Porque essa empresa, a Amazon.com, uma das livrarias mais grandes dos Estados Unidos, uma das maiores livrarias dos Estados Unidos, anunciou que nos últimos três meses, as vendas dos livros eletrônicos para esse e-reader, ou e-books, né? Superaram pela primeira vez aquelas de volumes de papel. Então, a versão digital superou. O hecho de que os e-books se vendam hoje mais que os de papel é algo assombroso, se se tem em conta que vendemos livros de tapadura desde hace 15 años e livros Kindle desde hace 33 meses, indicou na declaración Jeffrey Beces, principal ejecutivo de Amazon.com. Então, basicamente, o que ele falou ali, esse executivo, que o fato de que os e-books se vendam hoje em dia mais do que os de papel é algo assombroso, segundo eles, porque se leva em conta que nós, eles, nós, enquanto empresa, né? Eles vendem livros de capadura desde faz um tempão, tipo, desde 15 anos, né? E o Kindle, eles vendem há 33 meses, há pouco mais de dois anos, né? Então, basicamente, eles se assustam com isso. E aí vem o nosso enunciado, extraído de um jornal argentino, ou melhor dizendo, extraída de um jornal argentino, está em português, profe. A reportagem enfatiza uma mudança causada pelas novas tecnologias. Tornando-se como base os dados apresentados e a fala do entrevistado, constata-se que a intenção do autor ao produzir essa reportagem foi. Então, desde ele, tomando isso como base, né? O que é que nós podemos constatar? Qual foi a intenção do autor produzindo essa reportagem? Letra A. Divulgar o lançamento de novos livros eletrônicos nesse site? Ou B. Anunciar que a venda de livros eletrônicos superou a de impressos nesse site? Ou C. Informar que a Amazon.com está em primeiro lugar na venda de livros eletrônicos? Ou D. Comunicar que a Amazon.com interrompeu a venda de livros de capadura? Ou E. Apresentar as expectativas da Amazon.com sobre as novas vendas? Nesse caso, nessa questão, vocês vão precisar olhar bem essas palavrinhas-chave de cada uma dessas alternativas e marcar a correta. Combinado? Música Se inscreva no canal. 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 Não foi divulgar um lançamento, nem informar que ele está em primeiro lugar nas vendas, nem comunicar que ela interrompeu a venda dos livros e nem apresentar expectativas. E sim, anunciar a venda dos livros. Muito bem. Se inscreva no canal. 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 no canal. Se inscreva no canal. no canal. Se inscreva 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 no canal. Então, no finalzinho, ele fala que ela consegue se distrair de toda aquela situação de uma guerra com a leitura daqueles livros que ela pega para si, que ela rouba. Entretanto, a história que ela mesma escreve sobre ela é a que lhe salva a vida. A ver, então, se ao lado das sinopses, geralmente, vem uma ficha técnica também do filme, que conta um pouquinho sobre qual é o tempo de duração, ou conta também quem são os atores principais que ocupam o protagonismo daquele filme, conta também um pouquinho sobre a direção. Esse filme, por exemplo, conta quando é que foi a estreia. Esse filme, por exemplo, foi em 10 de janeiro de 2014, 10 de janeiro de 2014, tem 2 horas e 11 minutos. Qual é o gênero do filme, que é drama, por quem ela foi dirigida, enfim, qual é a nacionalidade. Ok? A ver, então, um pouquinho sobre esse gênero textual. La sinopsis. Esa é uma palavra que procede de latim. Então, ela vem do latim. Se trata de resumen, o sumário de uma obra criativa, um livro, uma película, etc. Então, trata-se do resumo, da síntese de um filme ou de um livro. La sinopsis, por lo tanto, aporta uma ideia general com os aspectos mais relevantes do tema a tratar. Então, é uma ideia geral com os aspectos mais relevantes daquela obra. Quando se refere a uma obra, não suele incluir-se informação de desenlace. Ou seja, não se coloca o final. Não se... Por quê? Para que o espectador ou leitor tenha a oportunidade de descobri-lo por si mesmo. Então, não se coloca o final para que o próprio espectador, para que o próprio leitor possa ter a oportunidade de descobri-lo por si mesmo. Por si próprio. A ver, então, nossa primeira atividade. Então, tudo aquilo que eu falei sobre a sinopse, vocês vão pensar um pouquinho, né? E vão procurar essas informações dentro desse texto, dentro dessa sinopse. E aí, vocês vão responder, ok? Ok? E aí, vocês vão começar. 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 Como é uma resposta aberta, né? Uma possibilidade. La sinopse de La Ladrona de Libros. O que o que o telespectador vai ver, então, conta brevemente o que o telespectador verá. Não conta não conta o fim do filme, então, não conta o fim do filme, então, não conta o fim do filme, assim como uma boa sinopse. Então, um pouquinho do filme, né? E aí, só para esse anúncio do filme, né? E aí, só para esse cartaz, né? Quer dizer, quer dizer, nós não temos, né? E aí, só para esse anúncio do filme, né? E aí, só para esse anúncio do filme, né? E aí, só para esse anúncio do filme, né? E aí, só para esse anúncio do filme, né? E aí 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 de alguém. Geralmente, eles vêm acompanhados de dois verbos, que são o ser ou estar. Olha só, acompanhando aqui o nosso tema, né? Liesel, esse, naninha de cabelos rubios, e tiene la mirada sencilla, né? Então, ela é uma menina de cabelos loiros, ela tem o olhar simples, sincero. Liesel tiene un corazón bonzadoso, ela tem o coração bondoso. Então, sempre vem acompanhado aí do ser ou do estar. A ver, essa atividade, lê la descripción del personaje de Liesel e marca los adjetivos físicos e de caráter e de personalidade elática presentes en el texto. Então, vocês só vão marcar os adjetivos que têm a ver com as características físicas, de caráter e de personalidade dela. Combinado? E aí 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 Tchau, tchau. Muito bem, então, vocês vão ver quais são os adjetivos físicos de caráter e de personalidade dessa chica no texto. Então, provavelmente vocês tenham marcado que é uma linha ladrona, que é uma palavra que descreve, pero trabajadora e de grande coração. Então, são as três palavras, são os três adjetivos que marcam a descrição dessa personagem. Lembrando que o texto como um todo é uma descrição do personagem. Então, o texto todo descreve, não traz adjetivos, mas traz formas de caracterizá-la, de caracterizar e trazer a personalidade dessa personagem. Muito bem, passamos então, vamos ao nosso quiz. Aquelas duas perguntinhas no final da nossa aula, para a gente relembrar um pouquinho. O gênero textual, sinopsis, serve para... Então, essa é a nossa primeira questão. Será que a letra A, contar os detalhes de uma obra criativa, que seja um livro, película, etc. Ou, resumir uma obra criativa com a intenção de instigar ao telespectador. Ou, letra C, fazer uma campanha publicitária sobre a obra criativa. Qual dessas três é uma sinopse? E, dois, a opção onde há adjetivos que describem o físico, o caráter ou a personalidade é. Então, qual dessas opções tem adjetivos que podem descrever o físico, o caráter ou a personalidade de alguém? Letra A, Liesel es la protagonista de la obra. Es una ladrona de libro, de buen corazón. E B, Liesel roba los libros porque quiere aprender a leer. Ou C, el padre adoptivo de Liesel la enseña a leer. Qual dessas três opções tem características físicas ou de caráter ou de personalidade? Então, leiam novamente essas duas questões e respondam. E, dois, a opção. 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 E, dois, qual é a alternativa onde tem adjetivos que descrevem fisicamente, caráter e personalidade? A letra A, Liesel es la protagonista de la obra. Es una ladrona de libros y de buen corazón. Essas três palavras trazem adjetivos. Entonces, es esto que vimos en esta clase hoy, todos los libros merecen ser llevados al cine, fue la nuestra temática, ¿no? Nós vimos un poco de anuncia de anuncia de anuncia, ¿no? Una cuestión que hablaba sobre los libros y la tecnología. ¿Beleza? Es esto. Entonces, hasta, chau.